Pra que que a gente existe? Vamos começar dessa forma, certo? Essa é uma pergunta simples. Pra que que a gente existe? Do ponto de vista da cultura védica, a gente existe para celebrar a existência. O que que significa celebrar a existência? Reverenciar ela. Reverencio, logo existo, é a perspectiva da cultura védica. O que que isso significa? Se a gente cultiva um estado psicológico de reverência na vida, a chance de a gente estar com o nosso sistema hormonal funcionando de uma forma adequada é grande. Então, na nossa cultura ocidental, a gente existe pra qualquer coisa capitalística que você quiser. A gente existe pra pagar conta, a gente existe pra construir patrimônio, a gente existe pra ficar famoso, a gente existe pra ganhar a Copa do Mundo, a gente existe pra finalidades materiais, certo? E qual é, muitas vezes, o resultado no final disso? A pessoa tá lá, ganha uma Copa do Mundo e etc., mas sente um certo vazio existencial. Ok? Então, a condição humana, ela é uma condição altamente reflexiva sobre a existência. Qual é a finalidade da existência? Parece ser uma pergunta que apenas a condição humana coloca de uma forma direta. E esse processo do porquê que a existência existe atormenta o ser humano, em algum grau, junto da noção de que ele também sabe que um dia vai morrer. O conceito de que a gente vai morrer algum dia, alguns outros animais, eles aparecem ter algum tipo de tristeza, porque algum animal do bando morreu, e eles ficam meio abatidos, eles ficam meio tristes, etc., eles percebem o processo da morte. Mas o processo de consagrar a morte, ou de consagrar o nascimento, como coisas pra além do que a natureza faz, parece ser uma atividade fundamentalmente humana. Então, a cultura védica, ela é uma cultura que estabelece a seguinte perspectiva. Se você reverencia o sol quando ele nasce, se você reverencia a terra embaixo de você, se você reverencia o copo da tua água, se você reverencia o computador na tua frente, se você reverencia a internet que tá funcionando, se você reverencia... A gente vai chamar isso meio que de gratidão. Mas, o papel da gratidão é alguma coisa do tipo assim, que bom que isso daqui existe. É uma coisa que você tá recebendo e você tá se tornando grato em relação àquilo que existe. O papel da reverência é algo um pouco distinto. Que bom que isso existe, na medida em que eu estou elogiando a existência. A existência está sendo recarregada de prana, pelo processo da reverência. Vamos traduzir, no geral, Yagnha, enquanto sacrifício. Mas essa é uma conotação já mais, digamos assim, decaída dessa ideia. Você, pra fazer um Yagnha, não necessariamente você tem que queimar alguma coisa, você não necessariamente tem que matar alguma coisa, você não necessariamente tem que sacrificar alguma coisa material. Não tô dizendo que isso aí é errado em absoluto, mas vamos deixar essa discussão mais problemática, um pouquinho de lado, por enquanto. A forma mais antiga de Yagnha que existe na cultura, que eu não sei nem se é adequado chamar ela de védica ou pré-védica, é você entrar num rio de manhã, você pegar a água, elevar a água do rio, deixar a água do rio cair na frente do sol nascendo, e esse arco-íris bater nos seus chakras. Então eles entravam, mais ou menos, até a altura da cintura, ficavam levando a água pra cima e deixando a água cair e fazendo mantras enquanto isso. Ok? Então dentro desse conceito, a não ser que você esteja dizendo que você tá sacrificando teu vado, aquilo dali não tá, digamos assim, destruindo nada. Ok? E a perspectiva é, na medida em que você foca tua existência num processo de retribuição, aí é que a palavra já vai pra um outro tom, a vida ao seu redor se torna mais bem alimentada de prana retroalimentado. O famoso feedback. Ok? Então quando na cultura ocidental a gente diz que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, e a mulher também, e eles se tornaram os guardiões do paraíso, isso do ponto de vista védico precisa ser entendido da forma aonde a gente, por estar na condição humana, somos responsáveis, no lugar da criação, pelo processo de yagnha. Pelo processo de retroalimentar satisfação, retroalimentar reverência à existência. Tem uma frase no Mahabharata, que é interessante nesse sentido, que é o Yudhisthira, ele tá escondido um ano, porque teve o jogo do dado, aí teve o exílio, etc. Aí, nesse um ano, a história era que eles não podiam ser descobertos. Aí, recentemente, na minha aula de sânscrito, eu estava comentando com a minha professora, Yuvirata, que é o rei, pareceu ser, aceitava entender aquilo como a glândula pineal. Que esconde as coisas? Durante um ano, digamos assim, os pranas, eles ficaram em samadhi, e aí o corpo, digamos, não tinha onde achar. Mas isso já é um papo mais metafísico. Mas, do ponto de vista prático, o Bisma, ele vira para o Duryodhana e fala, você é muito mané mesmo, né, Duryodhana? Você não sabe que é onde o Prana vai ou está, onde o Yudhisthira está. A natureza fica mais harmoniosa, a natureza fica mais frondosa, a natureza fica mais exuberante. Você não precisa procurar o Yudhisthira, você só precisa procurar onde a natureza está, sim. Ou precisava, né? Eu só falei isso no final, porque, obviamente, eu não queria que eles fossem achados, mas entenda. Quem falou? O Bisma. Então, a perspectiva da cultura védica é, aonde o processo de vida ecológica, integrada, e não a ecologia só do tipo que você ama a árvore e detesta, digamos assim, o ser humano do teu lado, ok? É uma ecologia profunda, certo? Senão fica uma ecologia muito assim, amo as plantas, odeio os humanos. O que também não faz parte de um processo espiritual de pertencimento. Aonde a gente reverencia a terra que a gente pisa, a gente reverencia o ar que a gente respira, a gente reverencia a chuva que cai, a gente reverencia até a água que chegou encanada com cloro, etc. Tudo isso faz com que o campo vibratório de onde você está seja um campo vibratório mais carregado de íons positivos à existência. Então, o ser humano, porque ele tem uma coluna em pé, ele desenvolve um poder de criação como se ele fosse um micro-deus. Na medida em que os seres vão evoluindo, a coluna vai ficando mais poderosa e a capacidade criativa vai se tornando mais proeminente. A capacidade criativa vem de um lugar de presença vibracional. E nós, enquanto humanos, seja homem, seja mulher, temos o poder de manifestar a criação em algum grau. Então, quanto mais a gente manifesta a criação do tipo ai que saco que isso está acontecendo, ai que saco que aquilo não é certo, que a gente fala assim, nossa, essa pessoa tem aí uma vibração ruim, ela tem uma mentalidade negativa, etc. O que é esse negativo? É que o campo vibracional ao redor da pessoa está consumindo prana. O que a gente chama de uma pessoa assim, ah, ela tem uma vibração legal, ela é uma pessoa good vibe, etc. É que quando o campo vibracional chega perto dessa pessoa ou essa pessoa chega num campo vibracional, o campo vibracional dela doa elétrons para harmonizar aquele campo vibracional. E qual é o segredo desse processo de fabricação de elétrons para serem doados? É um estado de pertencimento. É um estado onde a gente vivencia a existência a partir do paradigma de que nós somos partes íntegras e retroalimentantes da existência. De novo, partes íntegras e retroalimentantes da existência. A grande diferença do paradigma da gratidão não é que ele seja ruim. Para esse é que quando você está recebendo gratidão, você está meio que cuidando mais ou menos de você mesmo. Você não está tanto, ainda que vaze um pouco, você não está tanto redirecionando o seu poder criativo para o mundo ao redor. Então, Yagna, não é uma coisa que você está fazendo só quando você está sentado na frente de uma fogueira cantando mantra e jogando semente de gergelinha ali. Yagna, quando você chega na frente de uma árvore, se conecta com a árvore, pede licença àquela árvore para tirar um pedaço dela para fazer um medicamento. e você, por escuta empática, recebe a autorização da árvore e ela meio que se entrega para você, isso daí também é um Yagna. Quando você vai lá nadar no mar e antes de entrar no mar, você reverencia o mar, você reverencia manjar, você reverencia todos os seres que não estão mantendo aquele ecossistema ali quando você entra numa floresta. A ecologia profunda dentro desse contexto de você ter uma vivência viva da natureza, enquanto Gaia, enquanto que você quiser chamar, é uma parte de Yagna. Só que você pode fazer Yagna também para os seres que não estão encarnados mais, você pode fazer Yagna para os seres que vão encarnar, você pode fazer Yagna meio que para tudo, mas do ponto de vista prático, para a nossa rotina. O que essa sessão daqui de hoje vai trazer é como que você pode estabelecer um lugar genuíno de apreciar a existência e elogiar a existência. Ontem a gente estava vendo um vídeo e aí uma das traduções de Ruk, que é a palavra que vai dar o Rukveda, é fazer um elogio. Como que você pode, se você gosta de andar de bicicleta, praise também pode ser traduzido como fazer uma louvação ou elogio. Se você gosta de andar de bicicleta, como que você pode elogiar a ciclovia que você vai andar. Como que você pode elogiar as pessoas que fizeram aquele concreto, ou o que seja. Como que você pode elogiar a terra que está ali. Não importa o que você vai elogiar, gente. Isso não faz diferença. Importa que dentro de você aquilo cria um estado profundo de pertencimento. Que aquilo cria um estado profundo de integração do teu fluxo energético com a terra e com o espaço. você pode pertencer de diferentes formas. Não é questão. Você pode olhar para o sol e pertencer ao sol. Você pode olhar um carro. Um Alfa Romeo e pertencer àquele carro. Não importa, gente. Não importa o que você pertence. O que importa é que esse sentimento de louvação, de adoração, de elogio, ele tende a contaminar o teu sistema hormonal. E quanto mais você pratica isso como uma rotina, porque a nossa sessão hoje é uma sessão de coroamento da rotina diária, quanto mais você pratica isso como uma rotina, você não precisa fazer isso indo num templo X necessariamente. Se você vai num templo X e aquilo dali é genuíno para você, está tudo certo. Ok? Eu, por exemplo, quando eu era mais jovem, lá no Rio de Janeiro tem uma pista de corrida que é perto do Cristo Redentor. Se chama Estrada das Paineiras. E ali dá mais ou menos uns 5, 6 quilômetros de corrida, ladeira, assim. E no final, não é exatamente no final, mas na volta eu sempre parava para tomar meio que um banho de uma ducha lá, não importa se era verão ou inverno, o Peter daquela época não tinha que fazer uma distinção. Eu parava diante daquela cachoeira, não era nem uma cachoeira, era uma bica. E reverenciava ela, mas de uma forma assim, genuína, era tipo um amor profundo por aquele lugar. Aquele era um lugar sagrado para mim. Então, é esse processo de você ver assim, nossa, aquele lugar para mim simplesmente dá vontade de eu meio que me ajoelhar, botar a testa no chão e agradecer a Deus, agradecer a existência, agradecer a natureza por esse lugar existir. Esse é o propósito da existência na condição humana. O estado mais elevado de vibração dentro da condição humana, do ponto da cultura védica, é esse estado de profundo pertencimento, agradecimento, reverência à existência. A gente está aprendendo a Ayurveda, a gente está fazendo de Nathariyay, etc. No final das contas, gente, para isso. Isso é elevação espiritual. Esse é o propósito da Ayurveda de uma forma, vamos chamar assim, de ecologia profunda. Achou bonito? Para a galera do YouTube, quando esse vídeo estiver lá, quiser dar um like, quiser dar um share, compartilhar com a amiga ecologista, ok? Vamos aos comentários. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya dhamvantaraya amrita kalashahastaya sarvamaya vinashanaya Tchau, tchau, tchau.